Antes de você se assentar, cumprimente quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo fale aí uma palavra de vitória para quem está perto de você depois você pode se assentar e nós vamos continuar adorando o nome do Senhor com dois hinos da Arpa Bom dia meus irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo vamos entoar o hino de número 241 e oferecer a Deus o nosso louvor este é o melhor dia que Deus já nos deu estamos aqui porque o Senhor nos conduziu até este lugar e temos a sua paz a peça que é estendida para todos em nome de Jesus vamos cantar com alegria Amém 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 E almoxamos, sem desanimar, a verdade vamos, vamos proclamar. Nesto que viramos, arreglando a cruz, pois nós desejamos Deus no céu a Jesus. Achei-vos sem perdão, refletos de valor, nós temos mais pisadas no poder de dor. Defesa sem perdão, a que nos arrepentar, oh Jesus, podemos sempre me louvar. Nasce em almoxamos, em celestinos, dirigidos vamos, meu filho Jesus. Nesto que viramos, as caras de hotel, já aqui estamos, pela fé, dentro do céu. Achei-vos sem perdão, refletos de valor, nós temos mais pisadas no poder de dor. Defesa sem perdão, a que nos arrepentar, oh Jesus, podemos sempre me louvar. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ainda entoar o hino de número 141. Bendito seja o nome do Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Cantemos com alegria, queridos irmãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vem com luz, com misericórdia sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me os passos, Salvador, Amém. 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 Texto bíblico básico em classe está em Mateus 24, versículo 3 a 14. E, finalmente, texto áureo que está em João 14, 3a. Por favor, irmãos, vamos ficar em pé. Texto áureo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João, capítulo 14, versículo 3a. O texto bíblico básico está em Mateus, então, capítulo 24. E quero lembrar os irmãos que também fazem parte de Marcos 13 e Lucas, capítulo 21. São as três grandes perguntas para Jesus, pelos apóstolos. Fazemos como das vezes anteriores. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares? Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos os agentes por causa do meu nome. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, todos. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar aqui pelos pedidos. Cadê a taça? Já orado? Já orou? Amém? Podem se assentar, queridos. Oral Plenitude? Oral Plenitude. Vamos ouvir o Oral Plenitude. Oral Plenitude. Oral Plenitude. Oral Plenitude. Precioso sangue, ó precioso sangue, ó precioso sangue, Que linda é vida, já! Já gostai de meu Jesus, já gostai de meu Jesus, Que linda é vida, já! Já gostai de meu Jesus, já gostai de meu Jesus, Que linda é vida, já! Já gostai de meu Jesus, já gostai de meu Jesus, Que linda é vida, já! Já gostai de meu Jesus, Que linda é vida, já! Já gostai de meu Jesus, Só 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 gostai de meu Jesus, Que linda é vida, já! A graça aceitar, só no sangue de meu Jesus. E salvamos dois, e extravamos o mal, como estranhos na família de Deus. A graça aceitar, só no sangue, só no sangue, só no sangue, só no sangue. A graça aceitar, só no sangue, só no sangue, só no sangue, só no sangue. A graça aceitar, só no sangue, só no sangue, só no sangue, só no sangue. Amém. 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 E aí tem gente que quer dar opinião, e eu vou dizer até no sábado que vem, tem... Eu acho que cantor da música evangélica, cantando, já está pregando Mucado. Pessoal que canta, tá? Já estão pregando, cantando. Não tem autoridade espiritual para se meter nessa área. Deus não deu a eles. Imagina se eu hoje começasse a falar, olha, eu acho que você aqui devia mudar o tom da sua voz. Eu acho que o final da sua frase Você diz, pastor, isso aí não é sua área não Olha, o seu estilo não é bem esse de música Mas isso não é minha área Certo? Agora eu fico vendo os cantores da música evangélica Agora querendo admitir Parecer teológico Quem são eles? Não sabe nem comer de culé Que é ensinar os povos de Deus a comer de gaco Isso é coisa nossa É da autoridade pastoral Profética É a gente que tem autoridade pra dizer pro povo as coisas Eu tô de olho neles Eu tô de olho neles Na hora que der uma vacilada grande, eles vão gemer Depois fica tudo chorando Aí fica chorando O pastor, violento, mau, terrível Quem manda se meter onde não é chamado? Não é tua área? Vai cantar, meu irmão, cantando, tá pregando Quer dar norma teológica pro povo? Vem dar aqui conceito que não tem autoridade espiritual No enteológico pra dizer O papel da igreja é esse, meu irmão A Bíblia diz em Atos 17 Esses Que tem alvoroçado o mundo Chegaram até nós O que é que é alvoroçar o mundo? Questionar o modo dos vivendo da sociedade Isso é questionar Sabe? Enfrentar o status quo? Isso que é questionar Tem risco? Claro que tem Eu sou criança Tem vários riscos Eu sei que eu corro eles Ser caluniado Ser difamado Armarem uma pra cima de mim pra me denegrir Isso aí eu já sei Mas o que é que eu vou fazer? Meu irmão Tem que ter doido, meu irmão Tem que ter maluco nesse negócio Porque só certinho isso não vai não Sabe? Tem que enfrentar Eu tava lá em São Paulo Tem até um casal que foi lá Aí vem o prefeito Sala bonitinho Papapá E tal Os evangélicos Quando eu peguei o microfone Dei uma sacudida em tudo que tinha direito Falei Eu quero avisar aqui Que vocês vão ter que fazer escolha Ou vocês são a favor da família Não tem nosso voto Aí o povo foi pra Aí foi pro delírio Foi pra galera Aí foi pro delírio Pronto Aí taquei fogo em cima Dessa raça Supremo Tribunal rasgou a Constituição brasileira Isso é uma vergonha Marcha da maconha Então se pode Se você pode marchar A favor do que é crime Amanhã também vai ter a marcha da pedofilia Se é liberdade de expressão Olha onde esses caras chegaram Liberdade de expressão Então vai ter a marcha da maconha A marcha da cocaína Na marcha do craque Ué Liberdade de expressão Liberdade de expressão Pra fazer apologia a crime Aí não Fica quietinho Pastor Ceres Olha Cuidado Cuidado Olha O Supremo Tribunal Federal O senhor vai O senhor pode ir pra cadeia Lava bolo de banana E uva moscatel Tá Ai meu Deus do céu Rapaz Eu nunca vi Não é do povo não O povo é valente O povo é valente Mas eu nunca vi Tanta covardia de liderança Olha É um negócio impressionante Como é que os caras Se escondem Rapaz Atrás De um pseudo Uma pseudo espiritualidade E uma outra coisa Que eu vou dizer pra vocês aqui Eu começo a falar aqui E vou falar na TV Eu estou construindo O que vai ser O maior portal De notícias Evangélicos Do país Sabe por quê? Porque eu vou ensinar A esses bandidos Travestidos De crente Com portal De notícia Que Deligre Pastores Sabe o que esses caras fazem? Eles pegam Uma reportagem Do jornal E cola No site De notícia Evangélica Quer dizer Eles fazem O que os ímpios fazem E não dá direito Do pastor De se defender Certo? Então eles estão fazendo Pior Do que A imprensa Que é de ímpio Pior Porque na imprensa Lá dos ímpios A gente não tem direito mesmo Não tem jeito A gente tem jeito de responder Agora Na imprensa Dita evangélica Onde o povo de Deus Acessa Os caras calumiam E você não tem direito De responder Vocês querem ver uma? No mês de abril Se eu não estou enganado Foi abril ou maio No mês de abril ou maio O pastor René Terra Nova Faz um congresso Em Porto Seguro Eu não estava Em Porto Seguro Eu não fui Nesse congresso Aí um jornal Da Bahia Publica Uma notícia Em primeira página Uma foto De uma limusine Em frente Ao restaurante E aí Essa A reportagem Do jornal Da Bahia Dizia assim Pastor Silas Malafaia Exige limusine Exige limusine Para pregar Em congresso E é visto Passeando Em Porto Seguro Isso foi a notícia Num jornal Da Bahia Eu não estava lá Eu estava Aqui pregando Na PEM Daqui eu fui Para a América Eu estava aqui Aí a notícia É do jornal Certo Aí os sites Evangélicos Dito evangélico Eles colaram A notícia Nos seus sites Site evangélico Meu irmão O que eles tinham Que fazer Liga lá Para o pastor Malafaia Pastor Que notícia É essa aqui Aí eu Vamos lá Eu gosto De navegar Na deles Número 1 Se um congresso Me convida E bota limusine Para me andar O que que alguém Tem a ver com isso Começa logo por aí A história Começa logo aqui Qual é Onde é que está O pecado Sabe qual é a ideia Da igreja Tudo do mundo É para os ímpios Para o povo de Deus Não E para pastor Então Nem pensar Eu não estava O René Ele aluga Duas limusines Lá Para servir Aos preletores Ele faz isso É o coordenador Do congresso Ele faz o que ele quer Aí os caras Colam no site De notícia Descem o sarrafo Os irmãos Não avisados Eu Não estava lá Não estava lá Eu não estava lá E se estivesse lá E andasse na limusine Tinha que me dizer Pastor Eu fui convidado Para um congresso E os donos Do congresso Me botaram Uma limusine Eu ia dizer Não Dispensa Manda uma carroça Não 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 Aí Esses mesmos Dementes Você não tem outra palavra Aí bota assim Aí bota assim No site Site Egito Evangelho É O pastor Está milionário A maldade Dos caras Anda De avião Que nem o Papa Anda Agora Vê O nível Da mediocridade Número 1 O Papa Anda De jumbo O Papa Dele A estrutura Que ele está Não E pergunta E ele expõe Na ideia Para passar Para o povo Como se o avião Que eu ando Fosse meu Que eu tomei dinheiro Do povo E comprei um avião E botei no meu nome O avião Não me pertence Pertence A associação Vitória em Cristo Eu não sou dono de avião Eu não tenho avião Meu nome Certo Mas sabe qual é a ideia Dessa raça Pastor tem que ser Um abestado Um ferrado Lascado Para ser homem de Deus É a ideia deles E aí tem um monte De crente Recalcado Frustrado E pastores Frustrados Pastores Que não conseguiram Aí não venham me perguntar Quer dizer que eu dou dízimo Eu dou oferta Eu vivo daquilo que Deus me dá Eu não posso Eu estou dando isso aqui para vocês Para vocês verem E eu estou protegendo É vocês mesmo Porque vocês são membros da igreja E o povo dessa igreja aqui Eu vou repetir isso até na ceia Vocês tem que estar preparado O povo aqui Da ADVEC Tem que estar preparado Os caras querem Porque querem De qualquer forma Me desmoralizar E eu sei que o diabo Está nesse negócio Eu não sou criança Eu sei que Satanás Quando você ataca O mundo O diabo O diabo vem na toda Para cima de você E usa tudo o que tem Usa tudo o que tem E o povo aqui Tem que estar preparado Para essas notícias E esses momentos Que nós estamos Depois no outro site Eu peço oferta Para cobrir Pagamento de programas Que nós gastamos Milhões Aí o cara Bota no site Dito evangélico Pastor Malafaia Faz campanha E agradece Por ter recebido Mais de um milhão E meio De reais E não diz Para que Que foi o dinheiro Eu falo Mas que maldade Desses caras Rapaz Se tem uma pessoa Que é claro Quando se pede Sou eu Seja aqui na igreja Ou seja na televisão Irmãos Eu estou aqui Com um buraco Eu preciso cobrir Eu tenho que pagar Aqui duplicatas Dia 15 Eu tenho uma grande Duplicata Dia 20 Eu tenho Está faltando dinheiro Eu explico Eu não Eu não sou criança Eu faço campanha Com o Mike Murdoch É o clube De um milhão De almas É porque estamos Em programa Em mais de 200 Nações Dublada em inglês Eu explico Para onde vai o dinheiro É minha obrigação Não é a favor não Eu sou obrigado Como eu digo Irmão Temos que fazer Curitiba custou tanto Agora estamos Não sei aonde Agora tem que investir É minha obrigação Mas os caras Não querem saber Sabe por quê? Porque alguns desses sites Um dos donos desses sites Tinha como líder Um pastor que caiu E que tem uma bronca Minha louca Então ele quer descontar Em mim a queda Do líder dele E o povo de Deus Tem que entender isso E saber disso Esse cara Era discípulo E assecla De um pastor Famosíssimo Que perdeu Tudo que tinha Coitado É até digno Das nossas orações Aí o cara Quer descontar em mim A queda daquele Que ele tinha Como referencial E quer nivelar Todo mundo por baixo Eu estou orientando Aqui vocês Para vocês estarem Preparados Certo? Vocês tem que estar Preparados mesmo Porque o negócio é Quem se mete Nesse trem Está na chuva Para se molhar Para proteger Vocês aqui O que os outros Lá pensam Cada um Pensa o que quer Mas o povo Da igreja Que eu sou pastor Eu tenho que informar Todas essas coisas E aí eu quero Aproveitar e dizer Uma coisa Para vocês E vou repetir Porque tem que repetir Porque a igreja É grande Tem várias áreas Da igreja Igrejas filiadas Cuidado Com o que você Coloca Na internet Cuidado Com seus comentários Acerca da igreja Na internet Que eles estão Doidos Para pegar Alguma coisa Aqui nossa E jogar Nos sites De notícia Estão doido Estão doido Estou orientando vocês Meu irmão A Assembleia Legislativa Do Estado Tem Dez deputados estaduais Dez Evangelho Os caras Botaram Um negocinho Para alterar A constituição Meu irmão E mais Oito deputados Estaduais Quer dizer Nove Comeram mosca Eles botaram A votação De um projeto De emenda Constitucional E alteraram Uma palavrinha Só Livre Expressão Sexual Mudaram Assim a constituição Na primeira Votação Meu irmão E mais Oito deputados Estaduais Não observaram E votaram A favor disso Deram mole Não olharam Não repararam Porque foi uma Sutileza Muito bem Quando eles Votaram Porque Votação De emenda Constitucional Você tem que ter Duas votações Duas Aí Eles erraram Erraram Porque não observaram Depois Eles mesmos Foram analisar E disseram Caramba Demo mole Meu mano Liga para mim Diz assim Silas Eu e mais A turma Aqui Demo mole Nós aprovamos Num Num Observamos Aqui Estávamos aprovando Um monte De projetos E nós bobeamos Eu falei Não Vai ter uma segunda Votação Eu falei Então Vamos jogar pesado Para derrubar Na segunda Meu irmão Você sabe O que esses caras Botaram no site Eu comecei a fazer Uma campanha Vamos bombardear Os deputados Estaduais Para isso cair Porque vai ter Uma outra votação Matéria dos sites Dito evangélico Pastor Malafaia Faz campanha Para A assembleia Legislativa Para o povo Enviar e-mails Para os deputados Estaduais Para não aprovarem A PEC Número sei lá o que Eu acho Que ele não reparou Que o irmão dele Olha a maldade Dos caras Meu irmão Acho que ele não reparou Que o irmão dele Votou A favor Ué Foi meu irmão E mais oito Aí eu mandei Para os caras Dando assim Eu acho Que vocês Não conhecem O meu caráter Vocês estão querendo dizer Que se meu irmão Errar Eu vou me omitir É a insinuação Deles Eu acho Que eu não O pastor Toma Lafayette Não reparou Que o irmão dele Votou Eu falei Agora a maldade De vocês É que tinham Oito deputados Além do meu irmão Que erraram De não ter reparado Tanto é que Todos os oito Deputados Junto do meu irmão Estão fazendo uma campanha Aos outros deputados Para derrubar Eu estou só mostrando Como é que é o jogo Aí Na terça-feira passada Foi a votação Na assembleia Eu estava lá Na assembleia Cheguei aqui Na segunda Santa ceia Eu estava lá Na assembleia Legislativa Fazendo corpo a corpo Com os deputados Chamando cada Amigo Tu vai aprovar Esse troço aí Rapaz Você é doideira Rapaz Os homossexuais Votam em PT E PSOL Rapaz Qual é o teu partido Qual é o teu partido Aí fui bombardeando Um a um Um a um Bombardeando Bombardeando Eu e o pastor Abner Depois eu vim aqui Para a ceia Foi votado Dez horas da noite Trinta e nove a dois Trinta e nove não E dois sim Trinta e nove não E dois sim Aí Escutem O deputado Atila Nunes Ma De la macumba Certo O deputado Quarenta anos Esse cara é deputado O deputado Atila Nunes Na hora de votar Chega diante Da tribuna lá E diz assim Eu Tenho Uma fé Que não tem nada a ver Com os evangélicos Olha o que o cara Disse lá Tá lá nos anais Tinha um monte de crente Noventa por cento Era crente E dez por cento Era os coloridos Que estavam lá Noventa por cento Era crente Que estava lá Tudo dominado Aí o deputado Atila Disse assim Eu Não tenho a fé Dos evangélicos Mas eu quero Deixar registrado Aqui Meus parabéns Ao deputado Samuel Malafaia Que foi de gabinete Em gabinete E só Isso Tá sendo derrubado Aqui Por causa Desse meu colega O cara é macumbeiro Pergunta Se os sites evangélicos Publicaram alguma coisa Não interessa Então meu irmão Estão pior Do que os jornais Dos ímpios Então tome cuidado Quando você lê notícia De pastor Nos sites evangélicos Tome cuidado Eu estou te orientando aqui Para você não comer gato Por lebre Ok E outra Eu amanhã posso cometer um erro De uma postura De defender uma coisa Que não é certa Pode acontecer isso Eu não sou dono de Verdades absolutas Não sou o cara Senhor Da razão Porque Quem bota a cara Para fora Fica na vitrine E de vez em quando Pode Cometer um erro Pode Entrar numa Numa direção errada Eu estou apenas Comentando com a igreja Agora o que esses caras Ficam malucos Eu vou dizer pra vocês É só pra Deus ser glorificado É que talvez o povo Muitas vezes não observa Só esse ano Só esse ano Esse ano Que nós estamos Pra glória Pra honra E pra louvor Do senhor Quatro vezes Eu estive no Jornal Nacional E duas vezes no Fantástico Isso não é brincadeira não Quatro vezes no Jornal Nacional E duas vezes no Fantástico Sabe por quê? Porque quem se expõe Corre risco Mas também Marca posição É isso que tem que É isso que vocês Têm que entender E todas as vezes Que eu apareci lá Eu mando botar Porque eles diziam O que que o senhor quer Que ponha no caractere? Pastor Silas Malafaia Assembleia de Deus Vitória em Cristo Eu Todo lugar Eu peço Se você não vê É porque eles não quiseram colocar Mas todo lugar Junta-feira agora Na marcha De São Paulo Que eu apareci Falando no Jornal Nacional Estava lá Pastor Silas Malafaia Assembleia de Deus Vitória em Cristo Eu me identifico Com a igreja Que sou pastor E lógico Quero levar a igreja Junto Pro pessoal Ficar conhecendo Cada vez mais Porque quando a gente Chegar em qualquer lugar Do Brasil E a igreja é daquele maluco Que tá chegando aqui Não tem problema A Deus seja a glória Tá certo? Pra terminar Porque nós vamos ofertar Eu careço Mas muito Mas muito Da cobertura Das vossas orações Me cubram A mim E a minha família Com as vossas orações Vamos colaborar Se você vai ofertar Pela campanha Coloca aí A oferta especial Aquela campanha Que até dia 10 de julho Nós vamos aqui Cumprir Os nossos propósitos Que o Senhor Abençoe Que o Senhor Multiplique A cada um No nome De Jesus Vamos 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 Amém. 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 Levanta ação e envelope aí, meu amado irmão. Levante. Senhor, eu te dou graças pela liberalidade, pelo amor, pela fé desse povo em colaborar com a tua obra, em liberar recursos. Ó meu Deus, que milagres, que portas abertas, que estratégias, que criatividade, que coisas novas e grandes aconteçam na vida dessa gente. Que essas sementes possam gerar uma grandiosa colheita para abençoá-los a sua vida, as famílias e serem bênção para o teu reino. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje à noite nós temos o culto do amigo. Eu vou estar pregando aqui nos dois cultos. E você, que já pegou aí seus convites, não é? Ore para trazer aqui os seus amigos. Após a escola dominical, vai ter um ensaio para o Vida e Paz, é isso? Minha irmã, minha irmã aqui. É isso, o Vida e Paz? Está certo? Depois da escola? Então, nós vamos ter recebimento aqui de membros. Chega aqui à frente. Luciane Coelho de Moraes, André Felipe Gama de Freitas, Daniel Pedrosa, Glória Jane Silveira Pedrosa. Chega aqui, irmãos, para me apertar a mão de vocês aqui e recebê-los aqui, por favor. Tudo bem, meu irmão? Paz. Tudo bem, meu irmão? Paz. Você já recebeu esse kit da igreja? Não? Aqui tem um kit da igreja com dez objetivos, uma cartela de oração, um DVD meu. Chega aqui, meu irmão. Tudo bem? Paz, meu amado. Ô, minha irmã, Paz, você já tem esse kit aqui? Não? É um kit da igreja onde tem os objetivos, um relógio de oração, um DVD, cartela para ler a Bíblia e o ano. Vira aqui de frente para a igreja. Isso. A igreja quer receber esses amados irmãos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Bem, antes de ouvirmos a ministração, Chega aqui, irmão. O que que é? Paz, Senhor, para a igreja. No segundo domingo de junho, é comemorado o dia do pastor. E toda a nossa igreja sabe a importância dos nossos pastores e o quanto nós temos que valorizá-los. E aqui em Isaías 40, 11, diz o seguinte. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aqui, nesse versículo de Isaías, está falando do cuidado de Deus com o seu povo. Mas está fazendo referência ao pastor. E um pastor é cuidadoso. É aquele que carrega os cordeirinhos no braço, que tem cuidado com aqueles que estão sendo amamentados. Embora a gente entenda que trabalho com criança causa um certo tumulto e transtorno, Nós não poderíamos deixar passar essa data em branco. Porque nós temos ensinado as nossas crianças a honrar a palavra de Deus, a honrar a figura dos nossos pastores. E, acima de tudo, a interceder e sustentar em oração cada um deles. Então, essa homenagem, neste domingo de manhã, apesar de um pouquinho atrasado, É para que os nossos pastores tenham certeza de que a igreja os sustenta em oração. De que a igreja os ama. E agora, a turminha que vai representar, vai dar o presente para o pastor Silas. Vem, meu amor. Isso. É só uma lembrança. Todos os pastores vão ganhar, tá? E para o pastor Edilton. Vem, meu amor. Isso. Queremos que vocês saibam que nós os amamos. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Porque vocês, certamente, nos sustentam. E a igreja há de sustentar cada um dos pastores em oração. Meu irmão, pode soltar aí. Obrigada. Tenho uma tarefa, tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração, tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como negrinhas eu hei de romper as barreiras e seguir. Debaixo da proteção do meu Deus, eu sei que eu vou conseguir reconstruir. Meus sonhos reconstruir. Corações edificar. Os muros destruindo o selador. Reconstruir. Famílias reconstruir. Com amor, segundo a boa mão do meu Senhor Tenho uma tarefa a cumprir Já determinei em meu coração Tenho muros pra reconstruir Dessa obra eu não abro mão E como Nermias eu hei de romper as barreiras e seguir Debaixo da proteção do meu Deus Eu sei que eu vou conseguir reconstruir Meus sonhos reconstruir Corações edificar Os muros destruídos Pelador Reconstruir Família Reconstruir Com amor Segundo a boa mão do meu Senhor Reconstruir Meus sonhos Reconstruir Reconstruir Corações Edificar Os muros destruídos Pelador Reconstruir Família Reconstruir O amor Segundo a boa mão do meu Senhor 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 Aleluia! Aleluia! Então Aplausos Aplausos Agora Aplausos Muito bom Aplausos Glória a Deus Aplausos Pastor Silas, dizer que isso é um presente de Deus para a minha vida, meu ministério, minha família. E é um presente de Deus para esta igreja que o ama e que por muitos e muitos anos o Senhor esteja à frente deste ministério para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Deus seja a glória. Glória a Deus, a paz é uma raça de criança de dar em doidos, Jesus dos crentes tem misericórdia. Maravilha. Isso. Onde vamos botar gente, meu Senhor, tem misericórdia. Engraçado, porque eu já pertenci a essa classe aí, ó. Ovelhinhas de Jesus. Hoje eu sou uma ovelhona, mas na época era uma ovelhinha. É. Como é que o tempo passa, hein? Eu estava vendo um garotinho aqui chorar, aí eu estava lembrando de mim. Quando eu perdi a minha mãe de vista, meus amigos, era uma lenha. Maravilha. Minha gente, a nova revista do trimestre, base para uma vida feliz, é uma revista que eu sou comentarista. Então, são mensagens que eu prego e que transformam em lições. São treze lições que vão falar coisas interessantes para vocês. Você pode adquirir aí na livraria da nossa igreja para o próximo trimestre. Ok? Domingo que vem, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Domingo que vem. Já sabe, as igrejas da primeira, da segunda, igreja, sede, terceira e quarta Santa Ceia. Bem, nós vamos agora, os irmãos, não é? A classe especial de preparação de batismo, lá no salão de festa. Vocês podem arrumar para lá. Vai sobrar lugar. Hã? Se alguém necessita ainda de algum convite do culto amigo, que é hoje à noite, tem alguém que está precisando de algum convite aí? Se alguém precisar de algum convite, levante a mão, que o obreiro lhe dá ainda. Porque já vínhamos entregando nos cultos todos. É só se alguém precisar aí, peça. Que ainda tem um amigo para convidar na hora do almoço. Terça-feira, eu estou pregando sobre o deserto. Eu disse que ia pregar três mensais, mas vou pregar quatro. Tem mais uma. Então, terça-feira, venha aqui ouvir sobre a nossa trajetória no deserto. Quero convidar a igreja. Venha para a terça-feira da palavra. Agora, importante, mesmo quando eu não estou pregando aqui, graças a Deus a turma aqui não tem deixado cair a peteca. Turma boa aqui que tem pregado e transmitido uma mensagem abençoada aqui na terça-feira. Se você não pode vir por questões de trabalho, de escola, eu entendo. Mas se você não está vindo por outro motivo, eu lamento. Você está perdendo uma extraordinária oportunidade de aprender e de ser edificado na palavra. Então, nessa terça-feira, eu não vou pregar porque eu estou trazendo aqui o pastor Josué Brandão. Ele vai pregar aqui. Aí eu passo para outra para encerrar. Ele está vindo aqui ao Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui ele trazer a palavra sem cessa a terça-feira. O pastor Josué Brandão é um grande pregador. E ele vai passar por aqui para pregar na terça-feira. Glória a Deus. Deixa eu esperar só essa turma ir lá para o salão. No dia 10 de julho, nós vamos realizar aquele batismo grandioso lá no piscinão de Ramos, com todo o nosso campo. Quarta-feira nós temos o culto e oração. Vamos fazer uma coisa, enquanto eles estão saindo. Vamos apresentar a criança para ganhar tempo aqui? A Júlia Vitória Pierre. Onde é que está? Traz aí a Júlia. Para eu apresentar aqui. E aí a gente... Aí nós vamos para a administração. Traga aí a Júlia Vitória. Onde está a Júlia? Depois eu vou dar um pulinho aí em cima para falar com esse povo aí que vai se batizar. A Júlia está aí? Tá? Então está vindo aí. Abre caminho para a Júlia. Empacou a fila para o salão. Que maravilha. A Júlia Vitória. Obrigado. Estende a mão aqui para essa bonequinha. Senhor, nós entregamos essa criança nas Tuas mãos. Senhor, nós a consagramos a Ti. Declaramos saúde, vida, livramento da mão do homem mau. Que ela cresça na Sua casa. Que haja prosperidade e paz no Seu lar. Que Tu possas ocupar o primeiro lugar dessa família. Que toda sorte de bênção sejam derramadas sobre ela e sobre seus pais. No nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Vamos então. Ah, quebrou a cadeira. E aí, para nenhum irmão cair. Certo? Está na bênção. Vamos lá. Padre Senhor, irmãos. Desta manhã, estamos recebendo o pastor Ricardo Silva. Que vai ministrar aos nossos corações. Deus te abençoe e te use, pastor. Muito saúdo com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, última lição, estaremos tratando sobre os ensinos de Jesus sobre a Sua volta. Peço, amada igreja, que centralize a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Meus amados irmãos, certamente, esta lição enche-nos de esperança, de alegria, de consolação e é um grande desafio para a nossa vida cristã. Afinal, devemos andar segundo as verdades que estão inseridas na Bíblia, para que possamos, naquele grande dia, também ouvir o convite de Cristo e estarmos indo com Ele morar no céu. Meus amados irmãos, eu quero começar esta palavra falando com os irmãos sobre algumas atitudes que Cristo espera de nós. Quais são as atitudes que Cristo espera da sua igreja nestes últimos dias? Vamos tomar por base Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São textos que estão, que relacionam o sermão conhecido como o sermão escatológico de Cristo, ou o sermão, no qual Jesus trata de assuntos concernentes ao fim de todas as coisas. Vamos começar. Mateus capítulo 24, versículo 4. Primeira atitude que Cristo espera de nós. Respondeu-lhe Jesus, Acautelaivos, que ninguém vos engane. Primeiro, Jesus espera de mim, de você, que possamos nos acautelar. Esta palavra significa, literalmente, tenha cuidado, ou tenha atenção. Então, Jesus espera de nós, como igreja, que venhamos ter atenção, que venhamos ter cuidado. E o versículo 4, Jesus está falando, cuidado com o quê? Jesus fala, cuidado com o engano, que é uma característica marcante nos últimos dias. Mas a igreja tem que ter cuidado, atenção, para não cair no engano. Vamos também, há mais um texto que encontra-se em Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 34. E vamos observar o que Jesus também nos coloca sobre a cautela. 31, 34, ou 21, 34, do Evangelho segundo, escreveu Lucas. Então, Jesus, acautelaivos, por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de grotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Então, Jesus agora nos orienta a ter cuidado e atenção, por causa, literalmente, dos cuidados da vida. Ou seja, podemos estar presos aos cuidados em relação à nossa vida e nos esquecer de nos prepararmos para aquele grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Devemos trabalhar, devemos estudar, devemos priorizar áreas na nossa vida, sem dúvida alguma. Mas sempre tem em mente o que o Mestre ensinou, buscai primeiro o reino dos céus. Esta é o segundo alerta de Cristo em relação à cautela. Vamos retornar ao Evangelho segundo, escreveu Mateus. Vimos que a primeira característica que o Senhor espera de nós, é que venhamos ser cautelosos. Capítulo 24, versículo 6. Olha o que Jesus diz. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alamartes. O que Jesus está falando? Nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos nos deixar levar por situações desnecessárias. Jesus fala, cuidado com alarme. Muitas das vezes começamos a observar o que está acontecendo e tem muitos cristãos que ficam apavorados. Jesus fala, tenha cuidado. Não precisa ficar tão alarmado. Descansa. Confia. Procure viver as verdades do Evangelho. Amém? É o segundo alerta que Jesus traz a nós. Lá no capítulo de número 24, versículo 13, Jesus também fala de uma outra atitude. Primeiro, cautela. Já lemos 24, 4 de Mateus e Lucas 21, 34. Já vimos que Jesus nos alerta para não ficarmos alarmados diante das dificuldades que possam aparecer. Agora, 24, versículo 13, Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, terceira atitude que Jesus espera de nós, que eu e você venhamos perseverar, venhamos ser constantes. A Bíblia quer nos orientar aí, que eu e você precisamos permanecer, precisamos suportar, precisamos aceitar pacientemente as adversidades, precisamos sofrer e nunca desistir. Então, o alerta que temos aqui, para mim e para você, é para perseverarmos na fé. Aquele que tem fé, ele não começa apenas bem. Ele não quer chegar apenas no meio do caminho. Mas ele vai ser constante e chegará até o fim. Deus espera de mim e de você. Não que venhamos ser cristãos de momentos, mas cristãos perseverantes. E assim, naquele grande dia, estaremos indo com ele para morar eternamente no céu. Vamos agora, a Marcos 13, 13. Olha o que Jesus fala. Marcos, capítulo 13, 13, ainda sobre a perseverança. Por que precisamos perseverar nesses dias? Capítulo 13, versículo de número 13. 13, 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Marcos 20, em Mateus 24, 13, o Senhor fala, persevere na fé. Em Marcos 13, 13, ele disse, persevere nas adversidades, persevere nas perseguições. Persevere nas lutas e nas tribulações. Seremos odiados, mas iremos perseverar até o fim e estaremos morando eternamente com o Senhor Jesus. Outra atitude que Jesus espera de nós. Voltemos a Mateus 24, versículo 15. Estamos nos últimos dias da igreja, e a igreja precisa se acautelar, precisa tomar cuidado. A igreja precisa perseverar. E agora, nesses últimos dias, o Senhor espera que apliquemos esse princípio. 24, 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Portanto, quando vir, diz, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Diz aí, quem lê, entenda. Então, uma outra atitude que Deus espera de nós nesses últimos dias. Que venhamos estudar e entender o que está nas Escrituras Sagradas. Jesus fala duas coisas. Número um, quem lê? E depois Jesus diz, entenda. Então, Jesus nos motiva a estudar as profecias. Ele nos motiva a estudar os sinais. E é o que nesta manhã nós estamos aqui fazendo. Primeiro, quando Jesus fala, quem lê, Ele está falando, vai lá para Daniel. Chega lá no capítulo 9. A partir do versículo de número 23 ao 27. No qual temos a setuagem da semana de Daniel. Chega no versículo 27 e observa que esse homem que virá é um assolador. Que vai trazer abominação. Que vai trazer práticas abomináveis. Então, é disso que Jesus está falando. Ou seja, vamos examinar as Escrituras. E Jesus não apenas nos determinou a ler. Porque quando eu estou lendo, percorro os olhos sobre aquilo que está escrito. Mas daqui a pouco, se eu não analisar bem, eu posso esquecer. Só que Jesus falou, leia. E depois Ele disse, faça o favor de entender. Ele quis dizer, meu servo, dê ouvidos ao que você leu. Considere o que você leu. Meu filho, tenha em mente o que você acabou de ler. E comece a pensar sobre isso. É isto que Jesus determina para mim e para você. Não somos apenas leitores de revista de escola dominical. E nem leitores de Bíblia. Mas nós somos aqueles que estamos aqui para ter em mente o que vai ser nos ensinado. Começar a considerar, começar a guardar e principalmente viver. Porque assim estaremos habilitados para entrarmos lá no céu. Jesus também determina a todos nós a vigilância. Vamos ao capítulo 24. Versículos 42 e 44. Quais são as atitudes que Deus espera de nós? Primeiro, cautela. Segundo, cuidado. Terceiro, perseverança. Quarto, estudar para entender a palavra. Quinto, vigilância. 24, 42 e 44 diz assim. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o filho do homem há de vir a hora que não penseis. Então, Jesus fala, vigilância. E compara a vigilância que o cristão tem que ter com o pai de família, que está alerta a qualquer tipo de barulho estranho, para que um ladrão não arrombe a sua casa. Deus espera o quê? Vigilância. Deus espera que eu esteja alerta e atento a tudo que está acontecendo. Vamos ao Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13. Vamos ler os versículos 35 a 37. Marcos, capítulo 13, versículos 35, 36 e 37. Olha a importância da vigilância. Diz assim. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, Jesus está mandando, igreja, esteja alerta, esteja atento. Ninguém pode dizer dia, pode determinar mês, pode determinar ano, hora para a vinda de Jesus. Jesus virá a qualquer hora. Mas tenha um detalhe, que eu e você não venhamos estar dormindo. Mas vigilantes e alerta, para quando, irmãos, o estrugir da última trombeta, estarmos pronto para o encontro com o Senhor Jesus nos lares. Uma outra necessidade está aqui em Marcos, capítulo 13, 30 e 31. Uma outra atitude que Jesus espera, aí está a sexta. Diz assim, Na verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus espera, Denim, de você nesses últimos dias, irmãos? Que eu e você venhamos confiar, depositar a nossa fé no livro que produz fé, que é a palavra de Deus. Então, cada palavra que eu e você venhamos ouvir, possamos absorver e desta maneira falar. Confio, porque esta palavra não é de homem, esta palavra é de Deus. E ela certamente fará um grande efeito na minha vida. Então, Deus espera que nestes últimos dias, meu irmão, eu e você, confiemos na sua palavra. Mesmo que as notícias venham ser ao contrário. Mas a nossa confiança está alicerçada na palavra do Senhor. E é isso que vai nos fazer caminhar no meio de uma grande escuridão. Está lá em 2 Pedro 1,19. A palavra é comparada a uma candeia. Aquele que tem esta candeia ou esta luz, consegue andar no meio das trevas. O mundo está cheio de trevas, mas a palavra do Senhor é a luz que guia a igreja. E é a luz que guia a minha vida, guia a tua vida e guia a nossa família. E é por isso que glorificamos ao nome do Senhor. Vamos a Marcos 13, 30 e 3. A sétima e última. Agora Jesus fala, filho, aproveite, ore, busque a minha direção. Literalmente a ideia quer dizer, uma oração sem cessar. O cristão tem que aprender a ser perseverante na prática da oração. E quando nos colocarmos de joelho, certamente o Espírito do Senhor vai nos auxiliar, vai nos guiar e vai nos dar a graça para que possamos orar, derramar a nossa alma, falarmos com o nosso Senhor. Certamente Ele ouvirá. E no tempo que Ele assim o desejar e determinar, Ele vai responder. Mas até a resposta vir, Ele vai nos dar graça e força para continuarmos a estarmos na sua presença, glorificando e exaltando ao seu bendito e poderoso nome. A ansiedade é uma característica e é uma doença hoje que está inserida na sociedade. Mas aquele que ora não precisa de divã, não precisa de maracuchina e nem precisa de calmante. Ele ora. A sua alma descansa no divã da oração, porque fala com o Senhor que criou a sua alma e o Senhor conforta a sua vida e Ele glorifica e exalta o nome do Senhor, seu Deus. Então essas são algumas atitudes. Guarde bem. O que Deus espera? Cautela. O que Deus espera? Cuidado. O que Deus espera? Estudo aplicado para entender as profecias. Ele espera vigilância. Ele espera que confiemos na sua palavra. E Ele espera que venhamos orar. Não são as únicas atitudes. Existem outras. Mas é bom que guardemos estas sete. Agora, irmãos, retornemos a Mateus capítulo de número 24. Certo? Mateus capítulo de número 24. O versículo de número 3, no finalzinho, diz aí. E que sinal haverá da tua vinda? Vamos entender algumas coisas aqui, bem sucintas, sobre sinais. A palavra sinal, nas escrituras, vem do grego semion. E a palavra semion, no original, significa sinal, marca, indicação e indício. Então, quando Jesus falou, quando foi colocado pelos seus discípulos, e que sinal haverá da tua vinda? Literalmente, eles estavam querendo dizer, Jesus, qual é a marca da tua vinda? Eles também queriam dizer, Senhor, que indicação será da tua vinda? Ou os indícios. Essa é a definição para a palavra o quê? Sinal. Bem, quando nós começamos a ler acerca dos sinais, por que os sinais são importantes? Porque nós devemos ter um cuidado de estarmos com a Bíblia e até mesmo lermos os jornais para, desta maneira, cruzar as informações. Doutor Billy Graham, ele disse uma coisa interessantíssima. A Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Então, nós temos a Bíblia e nós temos as evidências diárias nos jornais, falando que o que está na Bíblia está se cumprindo. E cada vez que vemos isso, glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor. Mas, então, por que os sinais são importantes? Vamos à resposta de Jesus. Marcos capítulo 13, versículos 6 e 7. Marcos 13, 6 e 7 diz assim. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 7. Quando ouvirem de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o... Então, Jesus está falando. Os sinais, eles devem acontecer. Porque eles estão sinalizando o quê? Vamos agora a Marcos 13, 32. Então, os sinais que agora estamos vendo, segundo Cristo, eles devem acontecer. Mas por que eles devem acontecer? Marcos 13, 32. Está aí. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o... Por que? Ao valor dos sinais. Número um. Por que? Os sinais devem acontecer. Mas, pastor, por que os sinais devem acontecer? Por que os sinais estão nos apontando a vinda de Jesus? E por que eles são importantes? Porque eu e você não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Mas, pelos sinais, podemos dizer, Jesus está voltando. Mesmo que não possamos precisar dia e hora, mas os sinais apontam, Jesus está voltando, o nosso Cristo vai nos levar para si e eternamente estaremos com ele. Mas vamos continuar, irmãos. Olha, a vinda de Cristo será inesperada. É por isso que, pelos sinais, eu e você, vamos nos preparando. Marcos 13, 36. Se ele vier, inesperadamente, não vos encontre o quê? Então, os sinais devem acontecer? Devem. Jesus disse que devem acontecer. Por que eles devem acontecer? Porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará. Mas, pelos sinais, sabemos que ele voltará. Mas, os sinais, pastor, é importante por quê? Porque, pelos sinais que agora eu vejo, eu já vou começando a tomar cuidado com a minha vida espiritual. Eu estou olhando ali e falando, ó, Jesus está voltando. Então, aí, irmã, vou começar a acirrar mais leitura bíblica, mais oração, prática de consagração. Então, vou começar a frequentar mais a casa do Senhor. Vou começar a trabalhar para o meu Senhor, porque Jesus está voltando. E eu quero fazer parte deste grupo que vai morar lá no céu. Então, os sinais são importantes porque dá uma sacudida em mim. Dá uma sacudida em você. Nós temos, por hábito, ficar muito acomodado. É natural do homem a acomodação. Mas, quando vemos um sinal, Deus fala assim, Filho, estou te dando uma sacudida. Eu estou voltando. Prepara a tua vida, porque eu estou voltando para a minha igreja. Bem, os sinais são importantes. Vamos a Mateus 24, versículo 44. 24, 44. Olha aqui o que Jesus diz. Por isso estáis vós também apercebidos. Interessante que a palavra apercebido é uma palavra no original grego que significa, literalmente, ficar em prontidão. Então, o sinal tem por finalidade o quê? Me deixar em prontidão. Alerta. Pronto. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu já tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para agora. Não é para amanhã. Não é para daqui a alguns minutos. É para agora. Estou vivendo como se Cristo viesse agora. Por isso Jesus fala, Por isso estáis vós também apercebidos. Pronto. Porque o Filho do homem há de vir a hora que não penseis. Olha o valor dos sinais. Primeiro, os sinais devem acontecer. Eles sinalizam para mim que Jesus está voltando. Mesmo que eu não saiba o dia e a hora da vinda de Jesus. Os sinais vão me sacudir, vão te sacudir. Porque Jesus está voltando e vai ser de uma forma inesperada. E os sinais são importantes para que eu e você venhamos estar pronto para aquele grande dia que Cristo vai buscar a sua amada e gloriosa igreja. Vamos a Mateus 24, 33. Olha o que que Jesus fala. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Então os sinais sinalizam isso. Jesus já está à porta. Jesus já está voltando. E eu preciso estar pronto para morar com Ele. Mateus 24, versículo 3 e versículo 8 são dois versículos interessantes para que nós possamos entender este sermão de Cristo, o 3. Olha só. Estando Ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dEle os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dizem-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos, irmãos, formulam três perguntas para Jesus. E a partir daí Jesus vai começar a desencadear as respostas, que estão no 24 de Mateus, no 13 de Marcos, e no 21 de Lucas. Observe. Primeira pergunta. Dize-nos quando acontecerão estas coisas. Que coisas? O versículo 1 e 2. Todo mundo ficou alegre. Que estruturas tem o tempo? Jesus tranquilamente falou. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A primeira pergunta é por que Jesus disse isso. Dize-nos quando acontecerão estas coisas. Então, o sermão profético de Cristo, Jesus começa a responder falando de sinais, que irão, ou que aconteceram, no ano 70, que foi a destruição de Israel, e da sua capital Jerusalém, que, segundo os estudiosos, morreram 1 milhão e 300 mil judeus. No cerco, que começa com Vespasiano, ele retorna para assumir o trono de Roma, e deixa Tito Vespasiano, seu filho, que leva até o final. Então, profecias inseridas em Mateus 24, Marcos 13, e Lucas 21, deixam claro que isto já ocorreu. É a primeira pergunta, e Jesus dá a resposta. Segunda pergunta está aqui. E que sinal haverá da tua vinda? Agora, meu querido, Jesus vai falar sobre os sinais que marcarão a sua vinda. E, por último, e do fim dos tempos, aí Jesus começa a falar de vários episódios que irão ocorrer após a sua vinda. Então, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, está inserido essas três perguntas, e o mestre responde as três. O versículo 8, do 24, diz aí, todas estas coisas, porém, são o princípio de dores. Interessante que essa palavra dores aí, no original, é do grego odin, que significa uma ponta de dor, tristeza, ou dores de parto. Então, Jesus está falando que uma grande característica em relação aos últimos dias, característica que iria proporcionar a muitas pessoas dores e tristeza pelo que iria futuramente acontecer. Eu tenho certeza que ninguém fica aqui alegre quando ouve falar de derremoto, tsunami, aumento de violência. Isso entristece o nosso coração. Jesus está falando, filho, isso é só o princípio das dores. Depois, Jesus também fala sobre, originalmente, dores de parto. Jesus está querendo dizer, meu irmão, que como a mulher não sabe, de uma forma determinante, o dia que ela vai dar à luz, mas pelos sinais que vão aumentando, as contrações, ela sabe que está preste a dar à luz, Jesus está falando da mesma forma, os sinais, terremoto, fome, guerra, sempre houve, mas quando Jesus estivesse preste à vida, irmão, eles iriam aumentar, eles iriam duplicar, eles iriam multiplicar, e hoje nós estamos vendo tudo isto acontecendo, sinalizando que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. E aí, meu irmão, no versículo 4, até o versículo 14, Jesus apresenta aí alguns sinais, 24, versículo 4, Ele fala que um dos sinais seria o engano, o espírito de engano. E no versículo de número 5, Ele fala que uma outra característica seria o aumento dos falsos Cristos. No versículo 11, Ele fala que seria o aumento dos falsos profetas. Então, o espírito do engano tomando conta do mundo religioso, tomando conta, irmãos, dos meios de comunicação, disseminando falsas mensagens. Então, existem mensagens que vêm lá do lado de fora, que são as heresias querendo entrar dentro da igreja. E existem, felizmente, alguns falsos ensinos nascendo dentro da igreja. por isso que Jesus fala, quer vencer esse dia, se acautele. Quer vencer esses dias, leia e entenda a minha palavra. Vai para o joelho, fique alerta, confie na minha palavra e nós vamos vencer esse período de engano. 24, 6, olha o que Jesus fala. Ouvireis de guerras, e Jesus diz, e rumores de guerra, guerra e rumores. É quando o pai fala, vou te atacar, vamos dar uma bomba aí para cima de vocês, hein? Esse é rumores. Guerra ainda não aconteceu ali. E existe literalmente o que, irmão Zays? Guerras. Não vamos sair muito daqui, mas nós temos aqui no Brasil, nós precisamos continuar orando essa guerra civil, que é literalmente a nossa polícia contra o tráfico. É uma guerra. e nós precisamos estar o que, irmãos? Alerta. Jesus falou, guerras e rumores de guerras. Vamos continuar. No 7, olha, Jesus fala, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Depois, Jesus fala, pestes, terremotos em vários lugares. são sinais da vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Continuando, Marcos, perdão, Mateus 24, 9, olha aqui o que Jesus diz, então vos hão de entregar para ser desatormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem experimenta muito isso daqui são os missionários que estão lá, meu irmão, na janela 10 por 40, na janela 10 por 35, que estão vivendo em 60 países onde o índice da perseguição é muito grande. Nesse caso, estão inseridos também, próximo de nós, Colômbia e a própria Venezuela. Estamos aí, irmãos, a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos, mas em meio a isso tudo, a igreja tem prevalecido e tem crescido. Na China, há um grande avivamento, irmão, na Nigéria, onde recentemente foi destruído 60 igrejas de uma vez só, ali o Evangelho também está crescendo. E saiu, meu irmão, em um site de missões mostrando o templo todo destruído e os cristãos ali servindo e adorando o Senhor. Sem telhado, sem mais nada, mas a igreja estava louvando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, muitos estão sendo perseguidos e odiados, mas o Evangelho está seguindo avante e muitas almas estão sendo salvas para a glória do nome do Senhor. Mas vamos continuar. O aumento da iniquidade por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O aumento da iniquidade, irmãos, o aumento que nós temos visto do assassinato é a falta de amor. Estamos vendo aí práticas abomináveis à luz das Escrituras Sagradas. Isso tudo é a iniquidade aumentando e dessa maneira esfriando o amor. É interessante que iniquidade aqui está relacionado a pecado no sentido moral. Ou seja, infelizmente a imoralidade cresce e a imoralidade crescendo está esfriando o amor da pessoa por si mesmo, o amor do marido para com a sua esposa ou da esposa para com o seu filho. É o aumento da pornografia em internet, em sites, em revistas, em novelas, etc, etc. É o aumento da prática, irmãos, do homossexualismo e muitas outras coisas. É a falta de amor produzida pelo pecado. Mas enquanto isso, a igreja tem cultivado a graça, a unção do Senhor. E vamos pedir, Senhor, renove no meu coração o amor para contigo, o amor para com o meu próximo e o amor para com a tua palavra. 24,14 E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É um outro sinal, o avanço do Evangelho. Vamos a Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 29 ao 31. Lucas 21, versículos 29, 30 e 31 diz assim, Jesus lhe disse esta parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando vives estas coisas aconteceres, sabeis que o reino de Deus está perto. Jesus fala, queridos, foque a tua visão na figueira e a luz das escrituras sagradas. A figueira é a nação de Israel. A nação de Israel é comparada a três árvores, oliveira, figueira e videira. São as chamadas três árvores reais. Então, quando Jesus falou sobre a figueira, ele está falando, fixa os teus olhos no que está acontecendo em Israel. 14 de maio de 1948, Israel se torna nação. 1949, a primeira guerra, Israel vence. Aí, 1967, as tropas israelitas, sem disparar um tiro, mas na guerra de baioneta, vencem as tropas jordanianas e tomam todo o lado ocidental de Jerusalém e proclamam Jerusalém a capital eterna de Israel. Depois, 49, tivemos uma guerra, depois tivemos em 67, foi a guerra dos seis dias, Israel lutou contra, era mais ou menos, era um soldado de defesa das tropas de Israel contra doze árabes e Israel em seis dias venceu. Foi uma manifestação do grande poder de Deus. A guerra de 67, a guerra de 73, mostrando que Deus está deixando como sinais para mim e para você que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Por isso, que os nossos olhos têm que estar fixos também no que está acontecendo na nação de Israel. Bem, vamos agora guardar também aqui alguns princípios que Jesus deixou claro nos seus ensinos. Jesus garantiu que vai voltar. Vamos aqui, João 14, 3. Olha a garantia de Jesus. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejas vós também. Jesus garantiu eu estou indo, mas eu vou voltar e vou levar vocês para mim. É a primeira garantia de Jesus do que ele ensinou. Vamos aqui a Mateus. Outra garantia que Jesus nos dá. Mateus capítulo 26, versículo 28 e 29. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramada por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu a ceia anuncia que Jesus está voltando. Vamos a primeira aos corintios capítulo 16. Olha 1 Coríntios capítulo 11, perdão, versículo 26 diz, olha aqui que Paulo diz, pois todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele Paulo ensina. Primeiro, ceia é uma pregação da morte, da ressurreição do Senhor, mas a ceia também é uma profecia, eu estou ceando aqui, mas eu sei que um dia estarei lá no céu com o meu Senhor. Vamos aqui, Jesus também disse que voltaria, porque Jesus ensina em Mateus 24 e 25, que é uma sequência a esses capítulos, Jesus apresenta três parábolas, primeira parábola, a dos servos, aí Jesus fala, você quer morar lá em cima? Filho, seja obediente. Mateus 25, do 1 ao 13, Jesus fala, você quer morar lá em cima? Filho, tenha reserva de azeite, procura ter azeite na sua vida. E Mateus 24, 14 a 30, você quer morar lá em cima? Filho, seja fiel, não seja apenas bom no que faz, mas procure ser fiel. Essas parábolas são conhecidas como as parábolas do sermão profético de Cristo. Então, estão inseridas nesse ensino. Para se cumprir essas três parábolas, Jesus vai ter que voltar. E ele garantiu, eu vou voltar, porque essas parábolas um dia vão acontecer. Vamos a Mateus 16, 27. Olha uma outra garantia que Jesus deixou, que voltará. Está aí, 16, 27 de Mateus, ele diz, pois o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Ele garantiu, eu vou voltar, vou recompensar aqueles que estão sendo fiéis a mim. Então, Jesus garantiu, pelo menos, nesses quatro pontos. Para nós finalizarmos, Jesus voltará como? Vamos aqui. Primeiro, Jesus vai voltar como galardoador. Vamos a Apocalipse, 22, versículo 12. Olha o que que Jesus disse. Eis que cedo vem, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua Jesus vai voltar como galardoador. É ele que tem um galardão e quando ele voltar, ele vai dar a mim e vai dar a você e receberemos para a glória e honra do seu nome. Ele vai voltar, irmãos, como noivo que está lá em Mateus capítulo 25 do 1 ao 13 que é a parábola das 10 virgens. Jesus ele vai voltar como o Senhor. Mateus 24, 42 está aí. Olha o que que o texto diz. Portanto vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele vai voltar como o sumo pastor da igreja. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 4 diz aí e quando se manifestar o sumo pastor recebereis a inacercível coroa de glória. Então ele vem como sumo pastor, como bom pastor. Ele morreu por mim e morreu por você. Está lá em João 10 a partir do versículo 7. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Hebreus 13 versículo 20. Deus ressuscitou Jesus, o grande pastor da ovelha. Então como grande pastor ele ressuscitou para cuidar de mim e para cuidar de você. Mas como sumo pastor ele vai voltar para nos levar para si e para nos dar a coroa inacessível de glória. 1ª de Timóteo capítulo 6 ele vai voltar como o bendito e o único soberano 1ª de Timóteo 6 14 a 16 que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a qual no tempo próprio há de se revelar pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver ao qual seja a honra e o poder sempre eterno Amém Filipenses 3 20 21 Jesus vai voltar como nosso salvador Filipenses 3 versículo 20 e 21 diz aí mas a nossa pátria está nos céus de onde esperamos o salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o vosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas Jesus vem como nosso salvador e a igreja estará com ele reinando para todo sempre Amém glória a Deus aleluia maranata maranata ora vem Senhor Jesus meus irmãos um texto que eu acho muito interessante da bíblia quando eu começo a ver especulações sobre o tempo da volta de Cristo acho que Jesus não passa de 10 anos eu acho que Jesus não passa de 20 anos eu acho que Jesus do jeito que vai não passa de 30 eu já vi tanto pastor bom se lascar nesse negócio tem um textozinho que é para você nem entrar nesse negócio Hebreus 1 1 havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas nos falou nesses últimos dias pelo filho quando é que começaram os últimos dias para Deus com o aparecimento de Cristo aqui na terra tem 2 mil anos que já são contados como últimos dias quer entrar nesse barulho quer marcar data Deus não trabalha com cronos Deus trabalha com cairós com plenitude de tempo então cuidado para não ficar nem você cair nessa história se Jesus vai voltar daqui a 10 ou daqui a 20 ou vai voltar daqui a pouco ou amanhã essa questão não é da nossa conta a nossa conta é estar preparado para esse dia é isso que é da nossa conta se ele vai vir vai voltar daqui a um ano daqui a 100 anos a bíblia fechou isso daquele dia o professor falou e ora ninguém sabe nem os anjos mas unicamente meu pai que está nos céus então essa é uma conjectura que não leva a nada a segunda que eu já ouvi alguns falarem irmãos vamos pregar o evangelho para a gente apressar a volta de Cristo é outra tolice ninguém apressa a volta de Cristo isso é um erro crasso teológico porque primeiro quem estabelece a volta é o pai segundo a pregação do evangelho do reino então virá o fim fim aí não é arrebatamento da igreja o fim aí não é arrebatamento não está falando de arrebatamento o evangelho vai ser pregado a toda criatura e não significa que vai ser até o arrebatamento é outra é outro barulho sabe esse fim que ele está falando é o juizão lá final é o fim mesmo o arrebatamento não é o fim o arrebatamento encerra um período com o arrebatamento da igreja começa uma outra fase da grande tribulação depois tem milênio depois diabo é solto de novo é preso por mil anos diabo é solto novamente aí lá o final julgamento final então tem muita água para rolar meu irmão não fica preocupado com a questão de que você ou eu vamos antecipar ou não a vinda de Cristo nós não temos esse poder o que nós precisamos é pregar o evangelho a todas as pessoas é uma ordenança aí é da nossa conta o que eu preciso é o que está aqui Lucas 21,34 que foi citado pelo professor olhai por vós para que não sobrecarreguem os vossos corações das glutonarias das bebedices e dos cuidados desta vida e venha de improviso sobre vós aquele dia toma conta da tua vida linguagem de carioca afina a viola fica com ela afinadinha meu brother porque a qualquer hora a trombeta vai suar aleluia e você será arrebatado é um momento é interessante isso aqui quando Paulo diz no momento unidade indivisível de tempo ninguém calcula o momento é interessante um momento não abrir e fechar de olhos ó sumiu a igreja desapareceu a igreja eu e você vamos estar naquela grande marcha nupcial a encontrar com o noivo aleluia maranata maranata que Jesus venha e que você e eu possamos estar preparados possamos estar preparados para esse dia é o nosso papel é o seu e o meu papel que ele vai voltar ele vai voltar quando ele vai voltar eu não sei tem os indícios mas eu não sei tem apenas os indícios mas não dá para determinar nenhum tipo de data e que Deus abençoe a igreja do Senhor e que Deus abençoe a sua vida para que possamos estar alertas vigilantes apercebidos não é de tudo que está acontecendo para mantermos a nossa vida na presença do Senhor para participarmos desse grande poderoso e maravilhoso dia a igreja de pé por favor evangelização nas comunidades o ar livre embaixo do viaduto da penha já demos aqui todos os anúncios 5 da tarde o primeiro culto 7 e 30 o segundo convide seus amigos traga-os aqui para a igreja traga-os para ouvirem a palavra do Senhor ore em favor desse culto em todo nosso campo para que a porta da palavra nós vamos estar aqui com alguns lugares reservados para você que traz o amigo sentar com ele não é para deixar a pessoa sozinha aqui na frente não o irmão que vem com algum amigo sente junto é importante isso certo é importante dê duas viagens com seu carro não tem problema nenhum você bota a placa a serviço do rei jesus e nunca fez uma viagem para trazer foi deus que me deu mas eu não empresto para ninguém foi deus que me deu eu só uso para o meu interesse então vê sim é lá dá duas viagens não é com o seu automóvel se assim for for necessário mas vamos ganhar almas quem ganhar almas sábio é está certo que você possa ter aí um bom almoço não come muito não para não faltar no culto de noite passei mal pastor tem que vir para o culto da vitória não não faça isso não seja equilibrado e comedido na sua prática e vamos orar pelos objetivos da igreja para o que nós precisamos fazer estou esperando agora o um construtor que fez a obra do pastor Samuel Câmara em Belém e construiu lá o centro de convenções do centenário que vai nos dar aqui ele já fez o levantamento sobre o teto aqui do do trapiche se derruba o teto se o teto suporta peso de máquina de ar-condicionado para a gente se deus não 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 nos der uma outra saída paliativa a gente aprontar ali o trapiche para ser uma igreja provisória até um grande templo não é e também a obra lá de nove iguaçu de cabo sul que nós estamos esperando esse irmão que é um ele possui uma grande empresa e que constrói estruturas monstruosas para poder a gente ver se em agosto eu não depende só da minha vontade não é vamos ver se em agosto a gente começa a mexer nesse negócio aí pode atrasar um pouquinho e tal mas esse ano nós vamos ter que mexer eu já tenho dito para vocês porque aqui nós já estamos chegando no limite do limite do limite então vamos orar preciso que você ore porque a oração da igreja move o coração de deus e para que o senhor nos mande os recursos que não tem nada nada baratinho não tem nada barato certo o senhor possa mandar os recursos né honrar as sementes que você tem plantado aqui amém senhor te damos graças por essa manhã pedimos a tua bênção sobre os cultos em todo o nosso campo que haja uma grande colheita de vidas para tua obra para tua igreja repreendemos toda a artimanha de demônios e de homens maus para impedir que vidas cheguem na tua casa nós declaramos que nenhum impedimento haverá declaramos que tudo será para tua glória que o teu espírito santo toma frente leva teu povo em paz para os seus lares estende as tuas mãos sobre nós os projetos dessa igreja as demandas que temos ó espírito santo dá-nos a tua direção e abre-nos as portas nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus amém a graça de nosso senhor Jesus Cristo o amor de Deus as consolações do espírito santo sejam sobre todos e todos digam amém Deus nos abençoe arcula da vitrine Obrigado.